Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. A palavra do Senhor vai nos falar de um determinado dia que havia dentro do recinto duas pessoas. Uma era o sumo sacerdote chamado Eli, a outra era um menino chamado Samuel. E naquele momento Deus resolve falar. Porém, queridos, a Bíblia vai dizer que Deus não fala com o sumo sacerdote. Onde deveria falar? Ele deveria se direcionar para o sumo sacerdote, pois ali ele estava para ouvir a Deus e para guiar o povo. Porém, Deus resolve falar com um menino chamado Samuel, que ainda tinha tanto a crescer, tanto a desenvolver, tanto a aprender. Mas sabe por que Deus já estava fazendo isso? Porque ele gosta de fazer coisas fora do comum. Olha o que papai manda falar para você. Mesmo você tendo tanto a crescer, desenvolver, a aprender, todavia vai ser contigo que Deus vai falar. Te prepara que projetos que não vêm para outras pessoas, vai vir para você. Ideias que outras não são. Nem sonham em ter, você vai ter. Sabe por quê? Porque é contigo que Deus fala. Te prepara. O fora do comum de Deus vai se manifestar na tua vida. E você mesmo, sendo tão pequeno, vai ver Deus fazendo coisas grandes através da tua criatividade, inspiração e história. Se você crer, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém?